Cláudio Chile Sideline, diretamente da Terra da Rainha Chile nas veias West London Acidente Estamos quase chegando aqui na próxima entrega A próxima entrega Brentford Pouco de trânsito aí para trás, mas está debatido Concessionalidade Audi Uma fascícula Descer aqui Mercedes-Benz E a entrega é bem aqui do lado de cá à direita Oh, yeah Oh, yeah Esse aqui eu tinha vindo nele muito tempo atrás Já faz tempo já que eu não Que eu não venho aqui, né E o outro é aqui perto, aqui do lado A última entrega, né Que eu tenho três entregas hoje Ele é bem aqui do lado aqui Hum, bom que eu não tenho que pegar rodovia nem nada, né Eu só passo direto aqui e vou lá pro outro ali Que é do lado de uma obra Quando eu tinha ido fazer o descarrego, né No supermercado eu nunca fui nele Fui na obra do lado, né Mas eu lembro onde é que é o supermercado, tá Acton Ele já ajuda Ainda pega duas faixas mesmo Cabe o caminhão Dava pra ir, mas não vou não Acton Vamos ver se não vai fazer uma tirada Uma paulada só no vídeo até chegar lá, que tá aqui perto aqui já, né Pô, mas eu não preciso editar, né Aí fica top, é Ah, 205, o outro é aqui do lado aqui, né Faixa errada, deveria estar na faixa do meio Bora Agora vamos espremer neles ali, ó Deixa eu entrar agora, né Agora tem que pegar 205 aqui Passar pra lá Na noite é o crime Vamos ver, fez o giro O ESO tava ali, então tem 1, 2, rotatória, 3, 4, semáforo à esquerda Mas esse aqui já é 1 2 semáforo à rotatória 2 semáforo à rotatória Ai, meu menino 1 1 3 2 2 4 2 1 2 2 3 2 1 3 3 3 Ué Aqui tá mandando pegar pra cá, né Não pra lá Tá certo aí Essa bagunça Ali tem uma restriçãozinha Pra caminhão ali já Betta Tanto segundo JET Jet Restrição 18 toneladas Bom, ele tem que estar nessa rua aqui Tem que ficar esperto aqui pra eu não errar Porque da primeira vez que eu vim Eu passei da entrada E me ferrei depois Estou cercando um pulso Ferry Lane Marsons Acho que é aqui É aqui mesmo Já, amor Farada do ônibus Ó, o cara pega e sai, né? Lógico, né? A gente encosta aqui, ó Pronto Tem uma igreja massa aqui do lado Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó lá Escuro, já viu como é que é, né? Que fica, né? Que ela basta Mas chegamos Daqui a gente faz outro Indo lá pro próximo Que nós é nós É o clandestino Vamos lá tocar a campanha deles E... Pra descarregar Pra gente correr no próximo A gente filma também Curtiu como sempre? Deixa o like Compartilha aí com a galera de vocês É nós aí, clandestino E sai de lá Deixar aqui aquele Beijo na bunda Até a próxima Fumó Fechar com o busão aí, ó O busão e a igreja